Música Corrida 500, eu sou o único piloto que nasce em 79 Não, é um orgulho estar representando com um carro Chevrolet A pole dos 500 GPs deles Nosso carro tem sido mostrado muito rápido durante a temporada toda Eu não consegui estar disputando o campeonato até o momento devido a alguns problemas Covid, quebras, mas a gente está tendo um carro bem rápido Dá para ver o carro do Daniel, o ritmo que ele está tendo mesmo com chumbo Mas feliz pelo nosso resultado hoje O que mais preocupa, lógico, largando na pole a gente está com cara para o vento Mas o que mais preocupa é o pelotão de trás, onde vai estar praticamente a corrida inteira no vácuo E precisa refrigerar, se não refrigerar os problemas vão começar, entendeu? Música